Fala rapaziada, vamos estar reagindo aqui agora ao treino do Flamengo, um dos primeiros treinos do novo auxiliar técnico Rui Quinta e também das atividades do Mário Monteiro, que trabalhou em 2019 com o Mr. Jorge Jesus. Olha que coisa maneira. Vamos estar assistindo aqui, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, aciona o sinema, passa o like e vambora. Assim, quanto às expectativas, são muito altas e tudo tem a ver com o apoio que a torcida me tem dado pelo meu retorno. Não é normal na minha carreira, foi algo muito inesperado, por todo esse carinho e todo esse apoio da torcida. Quanto à expectativa sobre os troféus que estão em conquista, nos quais estamos a preparar com afim e com grande empenho, está tudo direcionado no bom caminho, claro, com o apoio do Rui Quinta, que é o treinador adjunto. Neste momento é ele que está a comandar todos os trabalhos. Para mim é um renome. Isto porquê? Porque é meu colega de curso desde 1986, ou seja, já somos amigos de longa data e fomos adversários diretos. Inclusive tenho algo para cobrar porque ele, em pleno trabalho, roubou-me dois títulos e que não lhe vou perdoar nesta passagem aqui pelo Flamengo. E se calhar, acho que eu posso bem dizer que provavelmente será a despedida minha no futebol, será no clube que tanto me projetou, não só aqui, mas em Portugal também, mas aqui sobretudo o Flamengo que me projetou para o futebol. Então estou muito grato ao Flamengo, muito grato às pessoas que acreditaram em mim, toda a estrutura e sobretudo também à torcida que tem sido muito carinhosa comigo. Agora ao lado do Mário, fica mais fácil, vai pagar essa dívida ou vamos estar juntos? Como é que está sendo trabalhar com ele, com novos integrantes da comissão técnica aqui no Flamengo? Suas primeiras impressões do clube também, Rui? Bom, fica mais fácil para ele, que percebeu do lado onde são os que costumam ganhar. Ainda bem, ainda bem, porque o Mário é um amigo da vida e é uma pessoa extraordinária com quem eu tenho uma amizade profunda e tem sido extremamente importante na forma como nos temos integrado aqui neste clube, nesta dimensão do clube, um clube de topo, um clube ganhador, um clube habituado à conquista de títulos e é nesse sentido e é com essa ilusão que nós estamos aqui, é podermos acrescentar no sentido de alinharmos toda a gente para que possamos, temos sete títulos em disputa e a nossa ilusão é conquistar os sete títulos. E agora falando sobre o grupo de jogadores, Mário, para fechar com vocês aqui, suas primeiras impressões dessa reapresentação dos jogadores, galera está ok, tem muito trabalho para ser feito, a gente sabe que a gente vai ter uma pausa também nesse fim de ano e o grupo volta para se representar de vez em janeiro. Sim, mas esse trabalho é da nossa responsabilidade, sobretudo da equipa técnica, porque o trabalho é essencialmente tático e portanto o meu trabalho é apenas um complemento, portanto é o trabalho tático que vai direcionar toda a orientação e eu apenas serei mais um elemento na estrutura e quanto aos jogadores, eu posso dizer que não são assim muitos novos porque mesmo os miúdos estão da base, alguns deles já faziam parte do nosso tempo, na nossa reta final, alguns deles já trabalhavam connosco. E quanto ao grupo, eu mais uma vez faço questão de frisar que é excelente, claro, tem um ótimo relacionamento com todos, sem exceção, e portanto penso que tudo isso nos vai facilitar, não só no trabalho em si, mas na integração da nova equipa técnica com quem eu vou trabalhar e com quem eu vou dar o meu máximo e terei todo o meu empenho, porque só voltei ao Flamengo porque era o clube onde eu gostaria de acabar neste momento e são nessas duas situações que eu sempre coloquei, eu seria o clube, neste caso Flamengo, ou então seleção nacional, portuguesa ou brasileira. Surgiu o Flamengo primeiro, foi mais forte, não há volta a dar e portanto é aqui que eu vou seguir a minha carreira com todo gosto e com alma e coração e para além de ser um membro da equipa técnica, para além de ser um profissional com 30 anos da primeira liga, posso dizer que acima de tudo também sou torcedor. Muito bom, muito bom. Declaração importante do Mário, Flamengo, só ao lado de seleção portuguesa ou brasileira. E para fechar contigo, o Rui foi bem recebido pelo grupo de jogadores, já conhecia, já tinha trabalhado com... O time do Flamengo com ele voava, meu amigo, e a expectativa é essa, né? Não é diferente. Alguém desse elenco, não? Como que foi essa primeira relação? Não, não tinha tido o privilégio de trabalhar com estes jogadores, mas aquilo que a vida me ensinou foi que os jogadores desta dimensão são de um acesso e de uma disponibilidade que não é igual, por isso eles são jogadores de topo, são jogadores com um potencial enorme e ao mesmo tempo a ilusão que também nos traz para cá é a possibilidade de trabalhar com eles. Trabalhar com eles porque eles seguramente nos projetam para as ambições, para as ilusões que nós temos de conquistar os títulos que há bocado falamos. Vamos ver aí o treino do Mengão agora, só diminuir um pouco a música aqui. Quando eles falarem a gente bota a música. Tá aí o Marinho! Lá ele, Marinho! Tem que lançar o Lá ele lá para o Davi Luiz, né, filho? O Marinho aí. O Marinho é estilo Jorge Jesus, irmão. É treino? Vamos! Vambora, vambora, vambora! É treino alá Jorge Jesus, filho. Aí eu dando a orientação... É o Rui Quinta, né, o auxiliado, o Vitor Pereira, dando as instruções ali. E, cara, para o time do Flamengo fazer aquela marcação pressão que tinha o time do Jorge Jesus... ...os jogadores foram divididos em dois grupos. Enquanto um grupo fez atividades na academia, o outro foi a campo para um treino físico que também envolveu trabalhos com bola. Para o time fazer aquela pressão que tinha com o Jorge Jesus... ...tem que ter um treino físico intenso. O Marmonteiro é esse cara, né, filho? Vamos, 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 vamos... Vamos, 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 vamos... Aí é bobinho, né, fazendo aquele bobinho de leve... ...que é interessante também, porque é no espaço curto, né... Esse sotaque português de volta do treino... Não tira no Paulo Souza! É muito bom, né? Vamos pra dedeiros, porra! Olha, tem mais coisas! Aí, escolha, né, escolha... É, escolha... É, escolha... É, escolha... É, escolha... É, escolha... Mano, o máximo! Ó... É, sim... ...mó, boa, boa, boa! ...o máximo, boa, boa! ...e... 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 Olha o Marião, o Marião. Isso aí, vamos embora, vamos embora. André ali da base, moleque é bom, tá? Léo Delos Pereira. Vamos manter essa temporada aí, Léo. Pô, fez uma temporada braba. Olha o Marião. O Marião gosta de tomar uma cervejinha ali no posto, 12 da Barra. Boa, boa. Vem cidade, irmão. Vocês vão assim. Ah, Pedro, já tá pensando no Real Madrid, mas... Vocês vão pegar o Real Madrid, velho. Vai pegar o Real Madrid, mano. Boa, 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 boa. Troca a raça de direção. Boa, certo. Boa, boa. Boa. Vamos embora, né? Boa. 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 Felipe só joga na boa, né? Só distribuir no jogo. Não esqueça. Calma, calma, trabalha, Bel. É isso, né? Isso é bom. Isso é bom. Não, não, não. O Diego não é um passo. O Diego não é um passo. O Diego não é um passo. Boa! Dia 2 o VP chega, né? Abro. Boa! Bora, bora! Ficar ali no bobo é porra, né? Já fiquei muito no bobo assim, porra, na rua, né? Rancando o tampão do Biodo. Hoje em dia, se eu ficar dois minutos no bobo, irmão, já dá ruim. Já canso tudo. Já canso pra cacete, velho. Ficar no bobo aí. Olha o Léo. Rolaço, pai. Rolaço, olha lá, Pedrão. Olha a chapada. Mateus Cunha, enfim. De repente, o Mateus Cunha ganha até, porra, uma chance aí, né? Outro coelheiro também, que pode subir profissional. Aliás, tá treinando profissional, né? Mostra muito a molecada também, porque a molecada vai começar, né? Tá pensando que é moleza, velho. Fabrício Bruno é o bobo, rapaz. Esse foi apenas o segundo de cinco dias de avaliações e atividades no CT Jorge Elal, antes da virada do ano. O elenco retorna aos treinos em definitivo no dia 2 de janeiro. Já avisando a estreia no Campeonato Carioca, que acontece dez dias depois, no dia 12... Tá todo pretão, né? Contra o Altax, no Maracanã. Olha o João Gomes. Rui Quinto tá dando papo ali. Rapaziada, vamos correr. Olha o Santos, sem risadinha, filho. Sem risadinha com o Santos. Agora tá parecendo mais os profissionais, né? Tá. Ih, o maluco ali nevou também, filho. Esquece, paisão. Esquece. Esquece, pai. Procura, procura. Pô, é bom ver o Rodrigo caia né mano. Pô Rodrigão, vamos prosseguir mano. Boa! Boa! Vamos! 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 Boa! Boa! A tua infância, Ramon, Gabi... Vamos! 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 Tem forte aí! Boa! Vamos! Boa mão! Boa! Boa! Vem! Vem! Sei que eu estou! Vem! Para! Um! Dois! Vem! Aqui! Vem! Calma! 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 Vem! Vai! Vai! Fala bom! Vem! Thiago! 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 Não pode perder bola, mano! Não pode perder bola, mas eu tenho que perder longe! Não pode perder bola, eu ouvi ele falando! Vem! Caiu! Vai! Vamos lá, Thiago Vamos lá, Rodrigão Vamos lá, Rodrigão Porra O cara joga pra cacete Uma pena realmente Chapada, pai Igual aquela do Corinthians Só que bateu um travessão O João, cara, que isso Que roubada de bola do João, cara E agora também com os nossos Novos analistas de desempenho Fábio Oliveira e Paulo Gomes Que estão chegando agora no clube Vou começar com você, Fábio Quais suas primeiras impressões desse grupo De jogadores do Flamengo e fala um pouquinho também Sobre a importância da função de vocês Dentro do Flamengo Olha, antes de mais, obrigado Depois as condições que nós temos aqui São ótimas para o trabalho A nossa função vai ser ajudar a ganhar títulos Que é disso que este clube vive Fazer a ligação com a parte de vídeo E ajudarmos muito naquilo que é a parte Na parte de treino e a parte de tática no treino Temos que ganhar títulos É disto que este clube precisa E vive, temos sete em disputa E é nesse sentido que estamos focados neste momento Paulo, vocês que têm essa experiência internacional O Flamengo tem investido em profissionais desse gabarito também Nesses últimos anos O que você pode falar da estrutura que o clube oferece hoje? E o que você sentiu também aqui Nesses primeiros momentos de Flamengo? O primeiro impacto do Flamengo é que é um clube gigante A estrutura recebeu-nos muito bem Temos conhecimento que o departamento que já está aqui da observação É extremamente competente Com grande qualidade E nós vamos tentar acrescentar algo mais também Contribuir para o desempenho da equipa dentro das quatro linhas E como disse o Fábio bem Vimos aqui para ajudar a ganhar títulos Porque o Flamengo não pode passar um ano sem ganhar títulos É isso que vamos procurar fazer Contribuir com a nossa qualidade também E muito impressionado com o Flamengo As instalações, a estrutura Estamos a falar de um clube gigante Com uma torcida ferrenha Estamos preparados para o desafio E acima de tudo chegar ao final da época E conquistar títulos Pelo que vocês acompanharam de fora Olhando pelo tudo que o Flamengo tem feito nesses últimos tempos A qualidade está aí para a gente chegar nesse nível Principalmente nessas três finais Em breve que a gente vai ter logo nesse início de 2023 Sem dúvida O tempo é curto, logicamente Para os três primeiros títulos Mas o elenco do Flamengo tem muita qualidade São jogadores muito fortes individualmente Coletivamente já mostraram ser também uma grande equipa Por conseguinte Não nos assusta todo o facto de jogarmos três títulos tão rapidamente Porque este elenco está habituado a grandes jogos Está habituado a ganhar títulos E nós vamos tentar contribuir para os ajudar a chegar lá também É por aí, Fábio Esse plantel dá essa confiança imediata para vocês Que chegam agora Mas com essa confiança lá em cima Porque a qualidade é muito alta Sim, é muito alta Dá claramente para ver Nas primeiras impressões que tivemos A qualidade é de um nível muito alto Mas principalmente é focarmos neste clube Eu repito Tem que vencer títulos É para isso que nós cá estamos É para ganhar Os adeptos vivem de títulos Os jogadores também E nós também E nós cabe nos dar o máximo E ganhar títulos É isso que temos que fazer Rapaziada, o seguinte Os portugas já estão ligados Os caras já estão ligados Que o Flamengo tem que ganhar É ganhar, ganhar, ganhar Como falava o Jorge Jesus Eles já estão ligados É tudo ruim Já sabem como é que funciona Então eles estão trabalhando É Primeiro tempo Tu vê a intensidade Tu vê que, porra Realmente os caras estão ali Estão em cima Ah, mas é só das primeiras vezes Isso aí, Pedrão Não acho não, cara Não acho não Acho que Era para tirar o Dorival, Pedro Mas, cara Agora é o Vitor Pereira, bicho E eu acho que vai dar certo Por quê? Porque é um técnico que vem de fora Não só porque vem de fora Porque a gente viu Que tem técnico de ruim Que vem de fora também Como o Paulo Souza Mas, pelo que eu vi do Vitor No Corinthians Dá para ver que ele é um bom técnico Ah, mas não ganhou o título Mas quase ganhou Quase ganhou Dentro do Maracanã Contra o Flamengo O time de maior orçamento do Brasil Né? E os caras ainda choraram A saída dele lá, né? Ficaram até Ah, sogra Vamos escutar o cara Vamos ver o que o cara vai falar Na coletiva Né? Meu querido Dá aquela moralzinha de sempre Se inscreve no canal Assiona o sino Amarça o like Belezinha? Tamo juntão Saudações para o Negris E aí